Vocês sabem... Vocês sabem... Sabes... Ai, como é que é? Sabes qual é a coisa que... Os pés do chão... Tanto sufrimento... Sabes qual é a última coisa... Que tiras... Antes de... Sabes qual é a última coisa que tiras antes de ir para a cama? Os pés do chão... Hmm... Precisam... E me lembro sem a vir da página Fim meu mar de armacê Se calabamos prima... Só aervices o primeiro andar Os pés do chão... Do me gemEE a planilha, Quando таких pés do chão... Obrigado.